Então vamos lá né, vou dar uma voltinha aqui hoje pra poder ver, tem mais uns mourãozinhos que eu estou fazendo aqui pra poder aumentar meu pitaial, tem também aqui o caminho que estou fazendo com o carro subir pra poder parar de patinar, por esta casa aqui eu chego do outro lado é mais fácil, mas pra poder chegar aqui na outra casa tem um morrinho aqui, eu tenho que fazer um concreto aqui pra poder ajudar o carro a subir né. Então vamos lá. Vou descer ali e ver meu pitaial ali embaixo. Enquanto descanso aqui do almoço e voltar a poder continuar o trabalho né. Vamos fazer um vídeo aqui para o canal. Os pezinhos de coco que eu plantei aqui junto a cerquinha de subida estão crescendo bem. Vou mostrar aqui pra vocês aqui um pezinho de cajá. Olha só como é que estão os cajazinhos, está carregadinho de cajá, cajá mirim. Pé de amora, mais coco, bananeira. Pé de amora, mais coco, bananeira. Aqui tem um outro platô que eu já estou começando ali a colocar aqui esses morões né, aquele que estou fazendo lá em cima que eu mostrei no início. Vou fazer ali também mais um pitaial aqui, nesse platô do meio. aqui vem comigo, mostrando pra vocês aqui ó. Aqui eu tenho um pé de jambo. Do lado dele tem nativo aqui, araçá, tem muita araçá aqui. Pezinho de arueira, pimenta branca né, camará também que é muito comum aqui na minha região. E aí vai chegando aqui no local das minhas alegrias né. Vamos ver aqui, antes de entrar aqui no pitaial e mostrar ele direto aqui pra vocês. eu estou preparando aqui ó, a estrada chega ali. Aí eu coloquei aqui do lado do pitaial uma carreira de de hibisco aqui ó, e depois vou podar eles e manter a altura aí de uns 60 centímetros, vai ficar bonitinho. E olha aqui ó, perto da minha pinha, eu coloquei uma mudinha de couve, terreno dubadinho, como é que a couve desenvolve. aqui, mas vamos aqui para o pitaial né. Aqui são aquelas espaldeiras que eu estava mostrando pra vocês quando eu estava fazendo né. Já coloquei as plantas todas aqui no pé, aqui estão os meus, a minha fusão de pitaia, vou mostrar uma outra ali pra vocês. Tem plantas aqui, estão todas brotando já. 45 dias plantado e brotando, mais broto, mais broto, não coloquei para enraizar, coloquei direto e elas já estão aqui crescendo. Dessa parte aqui de madeira para lá, já tem mais, tem uns três meses. Para cá, nova e essa aqui é mais nova ainda. Eu tenho mudas aqui subindo, chegando em cima, outras brotando, outras que já chegaram aqui em cima também, já está curvando ela sozinha por si mesmo. Aqui, eu coloquei uma varinha de amora para poder escorar a pitaia, aí a amora brotou. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar ela aqui que vai ajudar na sustentação e vou só ir podando ela para poder ajudar na sustentação do arame né. Agora, já são 76 variedades de pitaia diferentes que eu tenho aqui. Olha só o enxerto da variegata que eu coloquei aqui. Fisical grafite, pink, orejona, chinesa, jc1, jc2, amarela colombiana, todas essas estão por aqui. Sempre bom passar e dar uma olhadinha né. Por exemplo, olha aqui. Aqui eu estou vendo que apareceu um broto aqui embaixo. Vamos tirar logo esse broto aqui para poder vir só no broto de cima. Esse é o meu pitaial. Doze meses, treze meses agora né. Algumas estão com dois meses de plantado e as mais antigas estão aí com treze meses. E eu quero mostrar para vocês uma outra coisinha que tem aqui na frente. que é uma outra fusão minha que brotou. Aqui tem outra amora que eu coloquei como escora aqui para poder subir a planta né. E ela brotou aqui em cima também. Vou ir podando aqui deixando só duas, três folhinhas para poder ir engrossando e também servir de sustentação aqui para o arame. Os pássaros vem de vez em quando e planta para a gente um pé de mamão. Deixei ele aí, vou deixar ele também. Agora o que eu quero mostrar para vocês aqui de especial. A outra fusão de pitaia que eu fiz. Olhem só. Brotou. Eu enxertei, eu fiz a fusão, esperei colar aqui as duas ó. Bem unida. Bem unida mesmo. Aí depois vim aqui e enxertei em cima dessa pitaia branca aqui. E olha só que maravilha, brotou. Brotou. Aqui está aqui do outro lado. Ainda não brotou. Mas eu espero um pouquinho mais e ela vai brotar também. Vou pegar logo uma mexerica para poder chupar, né? E aqui tem uma... Opa! Tem uma remanescente aqui ainda. Vou colher essa remanescente aqui. Essa costa rica. É a última pitaia que deu aqui. A que demorou mais a dar, né? A costa rica aqui comigo não foi bem. Tem outras que foram melhor. Eu vou manter as outras. E essa costa rica aqui só para poder ter um pouquinho de muda dela também. E olha só o que eu falei dos passarinhos. Eles vêm e plantam para a gente. E até esses tomatinhos cereja. Falou meu povo! Bom dia para todos vocês!